Gente, eu estou aqui em Sorocaba, sou o Lenine, vim de Salvador Tomar conhecimento dessa maravilha aqui de trabalho que o André Morato faz aqui na Comixai Foram três dias de treinamento, estou super satisfeito A didática fácil, gente boa demais E aqui tem todas as condições e recursos para desenvolver um bom trabalho Só depende da gente ter interesse em fazer, tá? E prestar atenção nos ensinamentos deles Material de primeira qualidade, eu estou super satisfeito Cores lindas, coisas que eu nem sabia que existiam nessa... Que eu nem sabia que tinha na metalização E estou muito satisfeito e recomendo a Chrome Shine para vocês, tá? Pode vir, procura o André Vocês vão ser bem recebidos e vão sair daqui satisfeitos como eu Mais um cliente satisfeito aqui Fica pra vocês